Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 9 do Enem 2020. Estamos na sequência da prova rosa. Prova de primeira aplicação. Questão 9. Leio primeiramente o enunciado da questão. No hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que... Bom, minha gente, olha aí. Questão sobre descrição, né? Descrever alguma coisa é dizer todos os detalhes do que tem ali. Explicar o que é que tem. Descrever a coisa, tá? Se eu for descrever este cenário, vamos colocar aqui o que é que tem aqui. Tem um quadro Lute como uma garota, tem plantas, tem planta mais ali também, tem um quadro em tela negra de Elenay Gomes, que eu adoro, tem a professora ao centro, enfim. Dizer o que é que tem, tá? Isso é descrever. Descrever os elementos daquela coisa. Então, no hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que o símbolo nacional é a bandeira, né? É um dos símbolos nacionais. Ai, que questão, né, minha gente? Vamos lá. Engole este sapo que as é mota e vamos em frente. Hino à bandeira, em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever e o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz, há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Tempos estranhos esses, em que os símbolos nacionais acabaram ocupando um outro lugar, né, no discurso social, em discurso político, contexto social, em que nós estamos. Mas vamos ver o que tem nessa questão. A descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que a resposta correta é a letra C. Valoriza os seus elementos. Tenho várias críticas sobre essa questão? Tenho várias críticas sobre esta questão. Vamos ver por que é a letra C. E, na verdade, o que tem de descrição aqui, na letra desse hino, é Em teu seio, formoso, retratas. O verbo retratas, que é de retratar, mostrar, né, retratas, tira o retrato, tá? E aí tem uma descrição do que é que ele retrata. O céu de puríssimo azul, que tá no azul da bandeira. A verdura, verdura, tá? Não é verdura, é verdura, do verde. Sem par dessas matas, a parte verde da bandeira. E o esplendor do cruzeiro do sul, que tem nas estrelas, tá? Aqui que tem descrição, tá tudo na primeira estrofe. Tudo que nós podemos entender como descrição, está na primeira estrofe. E, na medida em que valoriza os seus elementos, porque valoriza os elementos da nossa terra. O céu azul, as matas verdes, o cruzeiro do sul. Essa é a resposta. Vamos ver por que que as outras opções não valem. Letra A. Remete a um momento futuro. Não, o verbo, os verbos estão no presente, né? Então, se eu formo os retratas, contemplando, compreendemos, a imensa nação do momento de verbo, paira. Os verbos estão todos no presente. Não tem algo no futuro. Letra B. Promove a união dos cidadãos. Podemos até pensar, de longe, que o hino à bandeira pode promover a união dos cidadãos. Mas, não está no texto. A nossa resposta correta tem que atender ao enunciado e tem que estar no texto. Então, nós não encontramos nenhum sinal aí de que o hino venha a promover a união dos cidadãos. Letra D de dado. Emprega termos religiosos. O que seria termos religiosos aqui? Tem a palavra sagrado, tem a expressão cruzeiro do sul, né? Que, enfim, o cruzeiro aparece nas igrejas católicas. Mas, não tem, não são termos religiosos necessariamente. Contemplando o teu vulto sagrado, esse sagrado aí não é o sagrado divindade. Letra E. Letra E. Recorre à sua história. Recorre à história da bandeira, seria, né? Exaltar. A descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que recorre à sua história. Não, ele recorre ao que representa aquele símbolo. É essa a questão, tá? Resolveram utilizar um hino cívico para elaborar a questão? Não, não gostei? Não gostei. Mas, é isso que estava aí. Foi isso que vocês fizeram quando sentaram diante dessa prova de linguagem ZEN em 2020 para resolver. O que encaixa realmente aí, né? A gente... Vamos botar uma questão sobre o ir na bandeira. Bota o negócio ficar aí. Temos que falar de sobrevalorizar os elementos. Isso, bota aí, bota aí. Foi mais ou menos assim, é o que parece, né? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos em algum lugar dessa tela. Quer dizer, depois eu vou colocar um pequeno pedacinho assim de logo, sei lá. E com a playlist Linguagem ZEN em para você assistir, para você acompanhar. Tá, meu amor? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. A descrição do vídeo tem a questão para você acompanhar. E também tem os links para você baixar as provas no site do INEP. Tá, meu amor? Tchau. Olha a playlist Linguagem ZEN em para você. Tchau. Linguagem ZEN em para você.